de futebol, porque ontem no finalzinho da tarde mais uma chapa se inscreveu para a disputa a presidência da entidade. O Everton Correia traz as informações pra gente. Ontem faltando bem pouco para o final do prazo das eleições da Federação Paraibana de Futebol, no caso o prazo para realizar a inscrição de candidatura, mais o nome foi colocado. O de Michele Ramalho, que é auditora do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ela conseguiu colocar seu nome com apoio da subscrição de alguns times. No caso foram nove, ela precisava de oito, conseguiu um a mais. Entre esses nomes dos times profissionais aos quais ela conseguiu obter apoio está o nome do Miramar, também serrano, além do 13 da Paraíba. Michele é advogada, é membro da OB Paraíba, ela também faz parte da Comissão Nacional de Direito Esportivo. E agora tem uma nova missão, enfrentar a outra chapa, que é a de Eduardo Araújo, advogado que já conseguiu alguns apoios à inscrição já aqui na Federação Paraibana de Futebol. Agora é aguardar para o dia 29 de setembro, quando a comissão eleitoral deve dar um parecer final sobre toda essa situação e, de vez, confirmar ou não as duas candidaturas. Everton Correia para o Tambaú Esporte. Obrigada, Everton, pelas informações.